E aí galera, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo. Achei um jogo interessante aqui que é o Command & Control Spec Ops. Deixa só os efeitos sonoros, mas não a música. Esse é um jogo interessante, é estilo Tower Defense, onde você tem que montar suas torres, entendeu? E aí a partir daí você ataca seus inimigos. Vamos meter uns... Já tem dois aqui, vamos meter o terceiro aqui. E aí vamos chamar a galera. Você vê que tá uma barulheira danada aqui no fundo, mas não tem problema. Deixa rodar aí e se você clicar nessa setinha a galera vem mais rápido, tá vendo? Aqui você vê que já dá uma detonada na galera. Só tem um aspecto diferente de jogo aqui, que toda vez que o cara te ataca ou se você ataca muito, pessoal, você gasta um pouco da sua torre, tá vendo? E aí você vai ter que tipo colocar mais coisas. Deixa eu juntar um dinheiro aqui, ó. Pra eu poder pegar aquela melhorzinha ali. E aqui tá mostrando que já vem uns carrinhos. E agora já vem mais gente. Aqui é mais ou menos o que você pode ter, ó, tá vendo? Você pode pegar um tipo diferente de... De base, que é esse aqui, que é o reconhecimento. E aí a partir daí você pode montar outras torres. E aí esse reconhecimento aqui, ó, é bem maior, tá vendo? E aí detona a galera. Vou juntar uns 50 aqui pra pegar outro aqui. E aqui já tá quase terminando. Você vê que já não tem mais quase ninguém. Tá vendo? Agora é interessante, ó, que você pegou um tipo especial aqui agora, que é a artilharia. Entendeu? E aí você pode escolher por aqui, ó. E aí você põe, ó, tá vendo? Detona meio monte de gente. E também você vai poder ter a chance de utilizar o Airstrike, que vem por cima, né? Um S25, é um ataque, e atinge esse monte de gente aí. Deixa ele estar em formação e eu vou marcar pra cá, ó, viu? Aí detonou meio monte de gente aí. No caso aqui eu não preciso mais fazer nada, que eu já tenho suficiente. E como tá no começo, agora eu não posso ainda fazer melhorias nas minhas torres. E aqui a gente terminou a primeira, né? Ganhou três estrelas, detonou meio monte de gente aqui. Pegou tudo, no caso. Bem simples. Aqui embaixo você pode fazer os upgrades do jogo. Você tem só três, tá vendo? E aí essas estrelinhas, elas você pode, tipo, gastar em coisas diferentes aqui. Por exemplo, aqui você pode gastar uma se você quiser. Aqui também uma, tá vendo? Mas aqui em cima já é as melhores. Então você pode dar um reset também. No caso, esse aqui, ele vai aumentar a distância que você consegue ver os inimigos. Esse aqui também, mas aqui é dos seus inimigos que tem, tipo, a base. Esse aqui é dos inimigos que são blindados. E esse aqui é a área de visão. Esse aqui você pode aumentar também o Airstrike, aquele que atirou na galera. E esse último aqui é... Terms and Reinforcement. Não sei o que é esse aqui não, mas vamos dizer que você vai ter mais gente. Vamos começar pelo mais simples, né? Dar um ponto pra cada ali. E vamos começar a missão 2. Você pode escolher a dificuldade também. Você pode ser recruta, um pouco mais difícil e veterano. Vamos jogar no modo mais fácil, né? Aqui tá falando que tem New Forces Available, então eu imagino que seja alguma base. Então vamos meter esses três primeiro aqui, ó. Um que mete granada, outro que mete granada e um que dá tiro. E vamos ver a galera aí. Se você utilizar um desses dois aqui, o que acontece é que depois vai demorar um pouco de tempo pra você poder utilizar novamente. Então eu vou andar rápido aqui, não vou usar ainda, né? Deixa eles começarem a vir na minha direção aqui. Eu acho que eu não preciso usar, não. Eu vou usar logo pra poder facilitar a minha vida. Vou esperar aquele ali juntar 100 ainda. Ok, esse cara todo mundo foi pro saco aí agora. Você vê que tá tendo essa bola laranja aqui, ó. Aquele cara tá passando ali, vou atacar aqui. Não, calma aí. É, e ataquei no lugar errado. Acho que vai passar uma galera ali, ó. Acho que não passou ninguém não, porque eu ainda tô com 20 coraçõezinhos ali. Então vamos deixando aqui, ó. Tem uma base ainda que você pode colocar e outra ali também. Você vê que já tá passando muita gente aí e aí não vai dar bom pra mim. Mesmo assim eu não quero usar aquilo ali ainda não. Vamos atacar esse povo aqui. Coloquei esse aqui aqui. E meter uma atilharia na galera aqui. É, mas agora vai passar muita gente aqui pelo que eu tô imaginando. Tá vendo? Tem 20, passou uns 5 ali. Vai passar mais uma galera ali, ó. Aqui tá falando que tem um novo tipo de inimigo. Aí dá o nome dele, as armas e outras coisas mais. Aqui eu já posso meter mais uma dessas aqui. E vou meter um avião aqui. Esse aqui eu posso agora fazer melhorias nele, como vocês viram. Tem que matar esses caras aqui senão eu tô ferrado. Fazer melhorias nesses caras aqui também. E nesse aqui também dá, ó. Tá vendo? Então aqui eu já tô começando a melhorar a coisa pra mim. Que eu tô podendo fazer upgrades nas torres. Vamos usar esse aqui pra cá, ó. Detonar meio muito de gente. Dar uma facilitada aqui pra mim. Melhorar esses caras aqui também. Tá falando catch grenades. Não sei o que que é isso. Detonar esse cara. Fazer melhoria nesse aqui. Você vê que eu já fiz melhorias em todos. Menos nesse aqui. Então vamos fazer melhorias nesses caras aqui. A única que não tem melhoria ainda é aquele ali. Ok, deixa eu detonar esses caras aqui agora, ó. Detonar esses aqui também já pra dar uma facilitada e levantar um dinheiro. Então agora basicamente eu não posso fazer mais nada. Porque... Calma aí, acho que tem um novo tipo de inimigo, ó. Que é esse carrinho ali. Então assim, o jogo é interessante. Basicamente eu gosto de jogos de tower defense. A única desvantagem é que eu só ganhei uma estrela. Porque muitas pessoas passaram, tá vendo? Acho que passou 14, né? Passou 14. Que eu não consegui detonar. Se eu quiser eu posso jogar novamente. Pra poder repetir. Ou se eu não posso continuar pra frente. E depois jogar aqui de novo. Tá vendo? Aqui mostra uma estrela. E aqui mostra 3. Eu ganhei apenas um upgrade. Porque eu ganhei uma estrela só. Basicamente jogos de... Tower defense funciona assim. E depois se você quiser você pode dar um reset aqui. Ou não, né? No caso, increase burst fire damage. Damage joguei. Isso aqui é melhor. E aí você continua jogando. Esse jogo aqui ele foi desenvolvido por alguém. Para o Armor Games. Cadê? Quem foi? Acho que tem até, ó. Até mesmo, ó. 6C Games Studio. Mas foi pro Armor Games. Eu vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser jogar. E também tem até esse aqui. Esse jogo virou um aplicativo, né? Pro Apple e pro Google Play. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.